Abertura Salve tricolor paulista Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes o primeiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes o primeiro Ó tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado Ó tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado São teus guias brasileiros Que te amam certamente De São Paulo Tens o nome E ostentas dignamente De São Paulo Tens o nome E ostentas dignamente Ó tricolor Ó tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vêm do passado Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor As tuas glórias Vêm do passado Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Ó tricolor Obrigado.